O doido ó, vamos lá pra você explicar o que aconteceu lá com o Torquinho, vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá moço, eu não sei explicar, vai, explica aí o que aconteceu com o Torquinho, você não é raspador, ensina aí o que aconteceu moço, você já tá vendo aí ó, quebrou, quebrou o que? A mola, a mola é o que que é a mola aí, a mola é pra dar pressão, mostra o que que é a mola burro, não tem mola aí, olha aí as molas aqui quebradas, isso aí, aí as molas, mostra aí os pedaços tudo, isso aqui quebrou aonde? Pistão, vai aonde? Vai essa mola aqui, aqui em volta, e aqui estragou o que? Estragou? Nem eu sei hein cara, deixa eu ver, olha onde estragou aí? Não lá, riscou aqui dentro, olha lá, riscou aqui dentro, e aí, aí estragou alguma coisa ou não? Aqui por enquanto só trocar o retentorzinho e eu vou limpar pra já fechar pra nós... Isso, e lá, estragou alguma coisa lá no outro? Ah, foi pacote. Não, aí tá boa a moranga? A coisa aí, o carriê tá bom? Explica aí moço, fala se tá bom, não tá? Explica aqui pro povo aqui ó. Não, aqui povo, sei que tem que explicar, eu sou empregado. Explica aí e vê se tem forga. Não, não tem forga não. Não tem forga, então tá bom. Tá bom. O que mais? Aqui, tá bom os guias aqui? Tá, se tivesse ruim eu já mandava trocar também. Hã? E por que que você tá rapando aí? Hã? Você é ajudante? Ah, eu... Você é ajudante ou você é mecânico? Não, eu sou ajudante porque você vai entrar no coelho lá e fala, não, é ajudante. Eu tenho que fazer o sorvete de ajudante. Você não é mecânico? Não, agora não sou mais, sou ajudante. Pô tá aqui nos pariga. E o Atané ajudando o Ricardo não, ajudando o Cunha. Ah, isso. Porque a horde aqui ó, a horde aqui o que que é? Primeiro eu, depois o Vagaroso. Não, primeiro eu, depois o Cunha. Depois do Cunha é o Vagaroso, depois do Vagaroso é o doido. O doido é o último da cadeia alimentar aqui. O doido é o último da cadeia alimentar. O único que ele manda e põe hoje é no Scooby. É, ele manda no Scooby. É, no Scooby do Brian. Tchau, obrigado. Pra não ir pra rua, não morrer.